Ai que delícia, ele me acertou, me acertou, viadão do carai. Beleza, eu tô com 5.714.216 pontos. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos só ver, só observa. Porra! Olha que beleza, mano. Olha que beleza. Menos 11 milhões de pontos, aí tudo bem. Não, aí pra vocês tá como? Pra mim você nem aparece. Olha que beleza, eu não ganhei caixa. Pra mim você tá menos 11 milhões. Vou vir aqui agora no baú. Itens. Recompensa. Eu ganhei essa caixa por causa que eu derrotei o Atlas 5 vezes. Mas cadê a caixa de cristal? Cadê? Não tem. Cadê? Porra! Ô Z8, arruma essa merda aqui, mano. Porque eu tô ficando puto já, cara. Já é a oitava vez que eu jogo o modo zumbi. Tô jogando o modo zumbi. Pra tentar ganhar caixa, acontece isso. Meu ponto fica negativado. Negativo é meu ponto e eu não ganho caixa. Então, mano, por favor, arruma esse bagulho, mano, que eu tô puto já, cara. Na moral. Que coisa ridícula isso, velho. Essa merda aí. Sei por que fazer o bagulho, né? Fora a propaganda enganosa que fizeram. Cas VIP, né? Cas VIP, propaganda enganosa. Isso aí. A bolsa arma do governo, né? A pessoa ia acabar não dando. E o modo propaganda enganosa. Não deu bala, não deu os bagulhos certos, né? Fazer o quê, né? É, não. Isso aí, mano. Tá certinho. O modo zumbi todo bugado aí, todo cagado. O modo sombra é outro modo que tá todo cagado. Eu joguei... O modo sombra? Não, não é modo sombra, não. É modo... O modo espião, né? Tá todo cagado. Os caras ficam bugando, não sei na onde aí, né? Se lascar, mano. Ainda bem que a gente consegue jogar, né? Pelo menos isso. Depois, mais pra frente, eu trago o vídeo do Mapa Praga lá. Vocês já viram cagada lá. Cagada. A gente vai cagar muito lá, né? Olha aí. Tá parecendo a Dilma já. Tá fudendo com o Brasil e você tá fudendo com o PR. Depois é, né, meu amigo? Isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Tamo chegando a 10 mil inscritos. E bora lá pro Mapa Praga. Falou pra vocês aí. Valeu, galera. É nóis. Sempre. Falou. Falou.